Eu achei a equipa cansada em alguns momentos, controlou bem, soube disfarçar muito bem isso. O primeiro gol também ajuda muito, não temos que acelerar tanto atrás da bola, não ficamos tão nervosos, esperamos mais um momento certo para pressionar e eu tenho a certeza que se o jogo durasse 0-0 mais algum tempo, nós íamos nos cansar ainda mais. Mas há jogadores aqui que estão habituados, nota-se que o Trincão está habituado, parecia que estava fresco, o Pote também, o Marcos também, mas saiu mais cedo e hoje voltou a sair quando senti que ele estava mais cansado, o Morita sentiu muito cansado, o povo descansou, portanto nós fizemos essa gestão de acordo com aquilo que eles disseram durante a semana, vamos voltar a fazer. Mas a exibição foi madura para a condição em que nós estávamos. Confiantes, sabíamos o que tínhamos a fazer, alguns jogadores mais frescos que outros, fizemos essa gestão e acho que é uma boa exibição, mas acho que também já fizemos outras exibições assim consistentes este ano. Sim, de certa forma trazíamos um plano que visava obviamente segurar aquilo que são as qualidades do Sporting e procurar com o homem mais móvel na frente atacar a profundidade. Esse era o plano geral. Foi sendo bem conseguido, mas aquele golo logo muito cedo me deu muita confiança ao Sporting e nós depois fomos cometendo os erros que deram o volume do resultado. Ficámos aquém daquilo que eu esperava para este jogo, mas faz parte do processo de crescimento da equipa. Há que aprender com eles. E aí